Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Power Apps e já começo a aula pedindo desculpas. Como nós fizemos na aula passada a criação do SharePoint para o nosso próximo app, o app número 2, eu não publiquei e não compartilhei o meu app conforme estava nos planos do nosso conteúdo programático. Como eu não observei corretamente o conteúdo programático, então ficou faltando essa aula. E o objetivo desta aula específica é compartilhar o nosso primeiro app e publicar o nosso app. Nós já acertamos a parte de configurações, agora falta fazer propriamente mesmo a publicação desse app. Por isso, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos então abrir aqui a nossa tela do app do Power Apps. Na lista de aplicativos recentes, você vai encontrar o app 1 Participantes Palestra, que é o que nós utilizamos. Então você vai clicar sobre as reticências e vai clicar em editar. Nós vamos fazer o compartilhamento e a publicação a partir da própria tela do aplicativo no ambiente de desenvolvimento. Essa aula vai ser rápida, pois o processo é bem simples e não requer qualquer tipo de complemento ou itens que dificultem o processo. A primeira coisa que você precisa fazer antes de fazer a publicação é verificar se nas configurações você já alterou o nome, a descrição, se você colocou um ícone personalizado, se você trocou as cores do seu aplicativo. Então você pode mudar qualquer característica do seu aplicativo por aqui. Esse aplicativo controla os participantes de uma palestra. Eu vou deixar o nome como está, mas lembre-se, o nome é o que vai ser utilizado lá no seu celular ou no seu tablet. Então atenção ao nome, crie um padrão para a sua empresa para organizar os aplicativos do Power Apps. O ícone do aplicativo, você pode então alterar o ícone e alterar a cor também. Se você não souber o código hexadecimal, não há problema, é só clicar no preenchimento de cor e escolher aquela cor que você desejar. Eu vou escolher um tom de azul mais escuro. Há algumas outras configurações que você pode parametrizar na parte inferior da tela. Ainda há recursos de tela, se você quer o seu aplicativo rodando no formato paisagem ou retrato. Recursos futuros da ferramenta e ainda suporte. Particularmente, não vamos alterar nada disso, vamos só clicar em fechar. Salve o seu app, clicando sobre o botão salvar ou pressionando o CTRL S. E aqui na parte superior, à direita, você tem o comando publicar, que pode ser acessado com CTRL SHIFT P. Ao clicar em publicar, você vai ver as informações então do seu aplicativo e clique no botão publicar essa versão. Automaticamente, o Power Apps vai fazer a publicação do seu app e ele vai estar disponível. Por exemplo, se você usa o celular, ele já está na lista dos seus aplicativos. Eu não tenho ainda o meu celular sincronizado, então provavelmente no próximo aplicativo eu vou mostrar esse recurso. Se você ainda não tem o seu aplicativo do Power Apps instalado no celular, pode ser para o iOS ou para o Android, você vai então adicionar o Power Apps e vai abrir com a sua conta que você está utilizando no processo de criação o aplicativo. Agora, se o objetivo é compartilhar com outros colegas de trabalho, você pode então fazer o uso do compartilhamento dos recursos. O compartilhamento não está na barra de ferramenta principal, ele está aqui à direita, nesse ícone, logo do botão editando. Se eu clicar em compartilhar, nós vamos ver então as informações da página. O compartilhamento pode ser feito por e-mail, então você vai colocar uma mensagem de e-mail para os colegas que você vai compartilhar. Você pode incluir uma imagem, por exemplo, tipo um roteirinho, alguma coisa que ensine como usar o seu app. E para adicionar um usuário, você tem aqui na parte superior à esquerda um campo onde você vai clicar e adicionar o nome. Eu vou adicionar a Márcia, que trabalha aqui comigo. Então, colocando a Márcia como usuário que vai acessar, eu posso escolher se ela vai ser uma coproprietária ou se ela vai ser apenas uma leitora do aplicativo. Quando você marca coproprietário, a Márcia tem permissões para editar, compartilhar o aplicativo, mas não excluir nem alterar o proprietário. Ou seja, ela não consegue me remover como criador do app. Se você tirar essa marcação, ela passa a ser apenas uma usuária do aplicativo. E há permissões de dados necessárias nesse caso. Para que ela possa usar o app, vai ser solicitado para ela, para permissão, para acessar o Excel e o OneDrive for Business. Para que esse aplicativo funcione corretamente para a Márcia, é um ponto muito importante aqui. Veja só, vou compartilhar. A Márcia receberá um aviso dizendo que esse aplicativo está disponível. E se ela usa o celular com a conta empresarial corporativa e ela tem o Power Apps instalado, então ela já consegue usar esse aplicativo também. Detalhe, vai dar um erro para ela. Existe uma permissão que você precisa fazer. No OneDrive, você vai abrir o OneDrive. Você vai abrir a nossa pasta de exercícios com o curso que nós criamos para que você possa fazer o uso. E para que ela possa usar esta pasta de trabalho, você vai precisar dar permissão e gerenciando o acesso desse arquivo. Você vai precisar incluir as pessoas aqui para participar. Nesse caso, eu tenho que adicionar aqui a Márcia e garantir o acesso dela a esse arquivo. Quando eu adicionar a Márcia como usuária dessa ferramenta e conceder acesso a ela, o aplicativo vai funcionar corretamente. Tome cuidado, pois se você apenas fizer o aplicativo, mas não der permissão sobre a base de dados e o Excel lá no seu OneDrive, você não vai conseguir fazer o uso dessa app. Ou ela não vai conseguir fazer o uso da app. Perceba que o processo de compartilhamento é bem simples. Faça o teste com um colega de trabalho, compartilhe o seu app e peça para ele testar. Como você percebeu, o processo de compartilhamento é bem simples. Tem apenas esse pequeno detalhe do compartilhamento da fonte de dados para que a pessoa possa enxergá-lo também a partir da sua aplicação. Então faça o teste agora. Compartilhe com um colega de trabalho e eu recomendo fortemente que você adote essa postura quando estiver trabalhando com Power Apps. Antes de você compartilhar com um grupo inteiro de pessoas ou com todo o seu setor ou com toda a empresa, pegue uma pessoa, combine com ela, peça para que ela faça os testes que você já fez. A visão do desenvolvedor já sabe exatamente onde estão os passos e os problemas que o seu aplicativo pode apresentar. Mas a partir do momento em que você delega isso para um usuário, esse usuário não sabe onde estão os pontos críticos do seu programa. Então ele vai testar conforme você solicitou. É nessas situações em que nós pegamos muitos dos problemas dos aplicativos, das planilhas ou de qualquer outro recurso que você desenvolva. O auxílio de um outro colega é essencial para que você possa publicar um aplicativo com muita segurança, ter certeza que ele vai funcionar bem, por isso faça todos os testes antes de colocá-lo em produção. E com isso concluímos a aula. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal para que você possa acompanhar todas as novidades. Grande abraço. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri